A Santa Casa de Misericórdia de Goiânia está com uma campanha para arrecadar cobertores até o dia 20 de julho. Hoje, mais voluntários foram ao hospital levar o agasalho, que é muito bem-vindo para pacientes e acompanhantes. Quem doa, se emociona. Os cobertores chegaram cedo à Santa Casa de Misericórdia de Goiânia. O superintendente-geral do hospital e pró-reitor da saúde da PUC Goiás, José Antônio Lobo, foi quem recebeu as doações. O que o orgulha. Afinal, é a segunda doação e já são 53 cobertores que vão aquecer os pacientes e acompanhantes nesse frio. A Santa Casa é subfinanciada pelo governo. Os recursos que recebem do governo federal são insuficientes para a manutenção. E essa iniciativa da sociedade civil organizada é extremamente importante para nós. e veio de encontro justamente nesse período de frio, onde um artista plástico teve a sua sensibilidade de fazer essa campanha. Vânia é vice-presidente da Associação Goiânia de Artes Visuais. Ela, que doa desde o começo da campanha, se emociona ao saber que está ajudando outras pessoas. A gente fica muito tocado, muito tocado. Eu fico até emocionada. De saber que a gente tem o nosso lugarzinho, o nosso cantinho, quentinho. E saber que pessoas estão, além de elas estarem doentes, sofrendo alguma coisa, elas estarem com frio, com fome. Então, a gente realmente é esse lado, que a gente fica atenta para o lado humano das pessoas. Logo após a entrega, as doadoras receberam um certificado de agradecimento pela doação. Para o superintendente da Santa Casa, é uma forma de reconhecimento. Para ele, essa ação é só o começo de outras. Que outros setores também possam aderir a essa campanha e outras campanhas que a gente pretende estar lançando para a comunidade goianiense.